Pra cima é, se bora pras horas de risco com o Fernando e o Sravela, vem! Lembra do nosso primeiro abraço? Pois é, hoje a saudade tá apertando mais que ele Entre a saudade e a vontade de te ver Eu escolheria nem te conhecer Mas me contradizendo Se tiver de boa em casa, venha aqui me ver Simbora! Eu tô a uma ligação de distância de você Mas se eu te ligar, a gente vai correr É perigo É perigo Eu tô a uma ligação de distância de você Mas se eu te ligar, a gente vai correr É perigo Olha a gente voltando pra zona de risco É perigo Segunda é noite Lembra do nosso primeiro abraço? Pois é, hoje a saudade tá apertando mais que ele Entre a saudade e a vontade de te ver Eu escolheria nem te conhecer Eu escolheria nem te conhecer Mas me contradizendo Se tiver de boa em casa, venha aqui me ver Vem! Eu tô a uma ligação de distância de você Mas se eu te ligar, a gente vai correr E aí? Perigo Perigo Eu tô a uma ligação de distância de você Mas se eu te ligar, a gente vai correr Perigo Olha a gente voltando pra zona de risco Quero ver o meu de noite lá em cima, vem! Eu tô a uma ligação de distância de você Mas se eu te ligar, a gente vai correr Perigo 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 Eu tô a uma ligação de distância de você Mas se eu te ligar, a gente vai correr Perigo Olha a gente voltando pra zona de risco Olha a gente voltando pra zona de risco